Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei Posso ouvir a Sua voz, é mais doce do que o pé Que me tira dessa luz e me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos momentos Mas Sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os Teus limites Eu me sinto tão feliz No Teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doenças Nem portas Que fiquem de pé diante de nós A tempestade se acaba Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra é pura É escudo É escudo Ardi nele Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Não há doenças Nem portas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acaba E a tempestade se acaba É escudo É escudo Para os que entendem É escudo Es escudo Para os que entendem Para os que entendem Creio